e começando o ano e a gente aqui é todo vapor temos uma descansadinha e agora temos as novidades para mostrar para vocês começamos né começamos e esperamos né que a vacina chega de uma vez e a gente consiga se liberar todo mundo e todo mundo sair sem medo né porque tá bem demorado essa história então vamos lá vamos não podemos nos intimidar é verdade né vamos começar por gente aqui ali vamos eu vou te dar a blusinha e eu vou mostrar calça que essa calça gente é de um tecido tão gostoso bem fininho próprio para esses calorões que tá fazendo e fica super bonita que depois vocês podem usar até com blazer bacana com essa blusa que aquela malha podrinha uma delícia essa colinha boba ó parece que tá sem roupa né Lili todos os dois tecidos são ai tá de calça não tá de calça mas é um tecido maravilhoso é tipo uma viscose e não amassa para quem acha que a massa não amassa aqui é a mesma estampa ó é o mesmo tecido né olha que linda eu amo essa blusa gente olha aqui que bonita essa manga e essa blusa aqui mais comprida eu acho legal também para quem quer usar por cima do maiô e também fica uma ótima saída de praia que também fica bem bonito fica muito bonito essa essa óleo pega calça de novo essa blusa aqui é a mesma malha podrinha tá ela desce retinha sanguinho amor é tem esse elástico aqui tu pode usar ciganinho não é depende do teu gosto e essa calça aqui eu amo essa estampa gente isso aqui tem olha que se não é cara da farm essa estampa é linda ela tem um bolsinho aqui também é viscose bem fresquinha uma delícia e da mesma estampa a gente tem um vestido que também é uma graça é esse modelo é novo esse a gente não tinha nada olha que amor a manga tem esse amarradinho esse corte aqui na cintura tem bolsinho aqui também sobreposto fica um amor esse vestido bem amplo não marca nada não não marca nada essa estampa aqui a gente é aquele tecido geladinho que vocês gostam ele é mais comprido é longo mas quem quiser dá pra gente encurtar e é uma delícia também ele é um linha a não marca nada e é bem gostoso bem bem confortável para quem gosta de macacão achei tão bonito esse macacão eu também gostei ele é aqui que a chequeira a gente que vai se sinto dá pra tirar não não mas dá pra tirar é definitivo né dá assim olha que graça aqui a manguinha no lugar a perna é reta atrás ele todo ele fica bem bonito no corpo é um macacão bem legal e bem gostoso sim a rainha do macacão ai eu adoro macacão e vestido gente a minha praia porque eu acho que é uma opção peças únicas eu não sou área da terceira peça eu não sei usar muita terceira peça então eu sou do vestido do macacão olha aqui que bonito esse aqui o vestidinho de malha que tem esse detalhezinho aqui em amarelo e esse aqui a gente tem também ele com esse detalhe aqui em branco e esse que é mais uma estampa dos de tule que a gente sempre tem que veste muito bem né esse daqui é confortável tem que não vista olha gente isso aqui é aquele vestido assim que se vocês precisam usar o dia a dia e depois também em alguma festinha e depois de trabalhar porque ele é super confortável ele tem uma mobilidade ótima e depois vocês podem usar com blazer que vão ficar super bem vestidas e também muito confortáveis eu não sei se a gente acostumou a estar com roupa mais ampla e com tecidos mais moles sim acho que ninguém tá gostando muito é coisa muito estruturada então a gente tá focando muito nisso e pegar tecidos que vocês fiquem com bastante mobilidade inclusive a coleção de enviar nunca assim também e você seguir me atentos porque tá legal a gente já tá comprando umas peças que a gente já já escolheu que realmente muito até marcas que mudar um pouco na liga mais limpas e acho que função da história do confe também é muito interessante e as cores tão maravilhosas gente esse vestido ó aquele maria né com a manguinha aqui decote redondo esse a gente tem verde tem preto também e esse aqui é da mesma malinha olha ele tem essa manguinha assim com esse bolso aqui e esse transidinho atrás não marca nada o tipo do vestido gostoso eu chamo esse vestido aqui para depois do banho botar e ficar e ficar à vontade em casa esse aqui esse vestido como fica bonito né fica tem que provar como quem prova leva ele fica lindo ele é retinho é modela o corpo na lá também fica muito bonito tem um detalhe assim esse babado franzido gente começa mais embaixo aqui ele tem o corte mas não tem franzido não aumenta então ele alonga e dá uma cinturada esse vestido veste muito bem e esse aqui eu amei esse aqui vocês já viram ele com ele em preto com o debrum branco e olha que cor interessante assim meio rato meio verde meio olivo assim olha que bonito é um regatão só que fica uma delícia no corpo essa cor é linda e essa cor é super chique eu também acho particularmente acha e os cartas né que essa época todo mundo que gosta aproveita para usar olha que bonita esse esse dá alentecido é e esse aqui é uma malha olha que bonito e esse aqui tem esse esse furinho aqui com esse cinto para quem quer usar acenturado gente pode usar acenturado também que fica bem bonito isso vai depender de cada um mas eu acho bem bonito quem pode botar marcar um pouquinho a cintura fica bem elegante então por hoje é só e aguardamos vocês a gente tá não está abrindo em janeiro e fevereiro aos sábados então durante a semana vocês podem nos contatar e apareçam por aqui